Chuva e nevoeiro condicionaram mais uma vez o andamento dos pilotos no Campeonato Regional de Rampas. Rampa do Ribeiro Frio teve em Rui Conceição o terceiro melhor classificado, fruto de uma subida que o deixou a 3'69 do vencedor que foi Américo Campos. Este é Vasco Silva que terá falhado aqui a conquista do único título da época e deixado tudo para a última prova. Ele ficou a 2'29 deste piloto do Volkswagen, Américo Campos. Foi de resto o grande vencedor desta rampa, foi o homem que mais arriscou sob as condições atmosféricas que ficam patentes na imagem. Ele fez 3'50'84 como o melhor tempo. Em termos de agrupamento de produção e depois de tudo resolvido havia apenas que fazer os melhores resultados possíveis. O piso não ajudava como acontece com José Camacho que não consegue pôr a potência do carro na estrada. Ele fica em terceiro lugar em termos de agrupamento de produção, a 5'47 do vencedor desta prova. Segundo lugar para o virtual campeão da época, Vitor Sá, em força e erra de duas rodas motrizes. Ele fica a 5'24 do vencedor, de resto do vencedor desta quarta e penúltima prova do Regional da Especialidade. Vitor Sá, que não terá arriscado, já que não tinha mais nada para ganhar. Tirando do partido do desenvolvimento do seu carro e das quatro rodas motrizes, no Nissan GT-R, a Bell Spínola ganhou esta rampa. Fez 3'54'88 como o melhor tempo, logo na primeira subida e, portanto, foi em termos de produção o vencedor.